E hoje a gente vai transformar o cabelo da nossa cantora. Gente, ela nunca fez clareamento nesse cabelo. Só tem uma progressivazinha e ela me deu essa missão ungida de fazer essa transformação. Mas eu só vou transformar o cabelo dela se ela cantar um refrãozinho pra abençoar a nossa vida. Amém! E lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a tua mão pra você não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem pra que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Meu Deus, o que é isso? Eu tô aqui parecendo aquelas crianças quase gritando assim Mais um, mais um Gente, a Gemima me confiou essa missão Sim, tinha que ser com ela, né Brasil? A melhor E eu tô assim, eu disse assim Se eu for fazer um dia alguma coisa no meu cabelo Tem que ser com a mulher Que é o que eu sinto paz, meu Deus do céu E hoje eu tô aqui, nessa missão Nessa coragem, né? E vai ficar linda E vocês estão convidados pra acompanhar essa transformação Vem com a gente Vem com a gente